Fala galera, beleza? Aqui é o Shift começando mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a como instalar o macOS Ventura na VMware Workstation, que no caso é a máquina virtual. Então, vamos lá! Pois bem pessoal, antes de iniciar o vídeo eu vou dar aqui alguns avisos importantes antes que você faça todos aí os procedimentos, beleza? Bom, eu demorei um pouco pra trazer esse vídeo porque há alguns problemas acontecendo com o pessoal que utiliza o processador da AMD, que é o meu caso. Geralmente fica em bootloop, ele não consegue avançar algumas etapas, enfim. Nesse vídeo eu vou mostrar tanto pra AMD quanto pra Intel. E por quê? Caso você tenha AMD e queira arriscar aí pra ver se funciona, porque assim, pesquisando em fóruns e coisa e tal, eu encontrei alguns casos que conseguiram instalar normalmente. Mas não foi o meu caso, então se você quiser, fique aí à vontade. E outro recado importante também, se você é novo por aqui ou se você já é do canal, você pode ver que no canal tem vários vídeos de bons tempos que eu sempre fiz a instalação do macOS em VMware, VirtualBox, em máquina virtual em geral. E todas foram bem tranquilas e tal. Essa aqui foi uma das mais chatas que eu já fiz por conta de peso. Pois é. Assim, eu não estou utilizando o meu computador nesse vídeo por conta do processador que eu disse anteriormente. Então, esse computador aqui, ele é um pouco mais inferior, ele não tem tanta memória RAM, o processador dele é um pouco mais antigo. Então eu acredito que seja por isso. Mas, de qualquer forma, tá aí o aviso que a instalação dessa máquina virtual em específica é um pouco pesada. Beleza? E bom, agora, bora começar o vídeo. Como sempre, a gente vai precisar de algumas coisas. Uma delas, logicamente, é a máquina virtual, o programa que faz toda a mágica acontecer. E aqui, eu vou estar utilizando a VMware Workstation Pro. Eu vou estar deixando o link para vocês aí na descrição, tá? Temos aqui a versão 17 da Pro. No vídeo, nesse caso, eu estou utilizando a 16, que eu acredito que seja um pouco mais leve, que funcionou melhor para mim, tá? Mas aí, fica a seu critério. Você pode estar baixando qualquer uma das duas. Eu vou deixar os links bonitinhos para você aí na descrição. Lembrando que a Workstation 17, ela é paga. Ou seja, você tem uma carência aí de 30 dias que você pode estar utilizando normalmente. Porém, depois disso, você precisa estar adquirindo o programa. Agora, caso você queira utilizar a VMware mais básica, com menos recursos e tudo mais, você pode estar utilizando a VMware Workstation Player. Essa aqui é 100% gratuita, você pode utilizar normalmente. É só vocês baixarem e instalar. Esse aqui não tem nenhuma cobrança, nenhuma carência de uso, ok? Bom, seguido, vamos precisar também da VMware Tools, tá? Eu vou deixar dois links aí na descrição. E por quê? Bom, a gente consegue baixar direto no site da VMware, porém, precisa criar conta. É toda aquela chatice. Então, o que eu fiz? Eu upei esse arquivo no Google Drive. Então, se você não quiser criar conta, ter toda aquela dor de cabeça, é só baixar pelo Google Drive que dá na mesma. A vantagem de você baixar aqui é que essa ferramenta sempre vai estar atualizada, fechou? E também, agora, o mais importante que é o Unlocker. Ou seja, a VMware, de fato, ela não suporta o macOS. Então, a gente precisa deste pequeno complemento que faz essa mágica acontecer, ok? Então, aqui para baixar é bem simples. Caso você não conheça o GitHub, no caso, estou aqui na página do criador do Unlocker. Então, sempre que vocês forem baixar daqui um mês, dois meses, três meses ou no futuro, sempre vai estar atualizado. Então, vamos vir aqui até a parte de releases. Clicar aqui. E aqui temos a versão 3.0.5. Então, vamos clicar aqui em Release Python Embedged Zip. Então, clicando aqui, ele já vai baixar para a gente, fechou? E, por último, logicamente, a gente vai precisar da ISO do macOS. Que, no caso, eu estou subindo aqui no Google Drive, tá? Na versão 13.0. E também, mais os códigos, que também estará aí na descrição, beleza? Bom, agora, dado toda essa introdução, vamos para a instalação de fato. A instalação do VMware, eu não vou mostrar, porque ela é bem simples. E, uma vez instalado a VMware, vamos abrir aqui o release do Unlocker. E vamos até Win Install. Vamos clicar com o botão direito e executar como administrador. Vamos, no aviso, vamos clicar em Sim. E aqui, ele vai instalar para a gente. Eu já tenho instalado, então, eu só abri aqui mesmo para mostrar para vocês. Ele vai gerar todo este log, tá? No CMD. Ele vai baixar alguns arquivos e tudo mais. E vai fechar automaticamente. Ou seja, fechou bonitinho, não deu nenhum aviso, nem nada esquisito. Ele está 100% instalado. Eu vi um pessoal comentando na internet que, caso dê algum erro, você pode estar instalando o Python, tá? Eu vou estar deixando o link na descrição. É só você baixar o Python e instalar, não tem segredo também. Mas isso só se der algum tipo de erro durante a instalação do Unlocker. Que, sinceramente, eu nunca vi acontecer. Mas, se for um caso isolado, é só instalar o Python que isso se resolve. Beleza? Unlocker instalado. Agora, vamos partir para o VMware. Vamos abrir aí o programa. Aqui, eu já tenho uma máquina virtual criada, que é a de teste que eu tinha feito antes de gravar este vídeo. Mas, agora, vamos clicar aqui em Create a New Virtual Machine. Vamos colocar a típica mesmo. Vamos clicar em Próximo. Vamos selecionar a segunda opção e clicar em Browse. Aqui, vamos procurar a nossa ISO, que, no caso, é a do macOS Aventura. Vamos selecionar e clicar em Abrir. Feito isso, vamos clicar em Próximo. Por padrão, ele já vai vir marcado como Apple Mac OS X. Embaixo, a versão 11. Caso o seu não venha, é só selecionar as duas bonitinho. Tudo bem que a versão do macOS Aventura é A13. Porém, aqui o Unlocker, ele joga na A11. Se bem que isso aqui, eu acredito que não tenha nenhuma interferência durante a instalação ou até mesmo do uso. Então, vamos clicar em Próximo. Aqui, vamos setar o nome. Vou colocar Mac OS Aventura. O local, eu vou deixar padrão. E vou clicar em Próximo. Aqui, temos o tamanho do HD. O tamanho recomendado é 80 GB, ele já vem aqui marcado. Então, eu vou deixar no padrão também. Ok, antes de finalizar, agora eu vou vir aqui em Customize Hardware. E aqui, eu vou fazer alguns ajustes na nossa máquina virtual para ela rodar um pouquinho melhor. E aqui, aonde o bicho pega. Nesse notebook em si que eu estou utilizando, ele tem 12 GB de memória RAM. O máximo recomendado é 9.7. Então, se eu clicar nessa setinha azul, ele já vai para o máximo recomendado. Isso aí é de acordo com o hardware. Eu vou estar deixando o máximo recomendado para não ter problema durante a gravação do vídeo. Beleza? Mas aí, você decide qual é melhor para você. O recomendado é 4. Beleza? E aqui no processador, eu vou colocar 4. Isso aqui também é de acordo com a sua máquina. Beleza? Bom, o resto, a gente não precisa fazer nada. Vamos clicar aqui em Close. E clicar em Finish. Beleza? A nossa máquina virtual já veio para cá. E antes da gente executar a máquina virtual, vamos clicar com o botão direito. E vamos clicar nessa opção para abrir o diretório da nossa máquina virtual. Aqui é o seguinte. Eu vou até jogar um pouquinho aqui para o lado, para ficar mais fácil para vocês verem. Ele já vem selecionado, no caso, o arquivo que a gente precisa mexer. Que no caso, é o que possui esse pequeno ícone com 3 folhas brancas, por assim dizer. Então, nele, vamos clicar com o botão direito. E vamos em Abrir com e Bloco de Notas. Feito isso, vamos abrir aquele bloco de notas que eu deixei para vocês baixarem com o nome de código. E aqui é o seguinte. Bom, temos 3 opções aqui. Temos a primeira opção para o Intel. Se o seu processador é Intel, você vai usar essas linhas de código aqui. E se o seu for AMD, essas linhas de código. Como eu havia dito no começo, pode ser que o AMD dê algum shabu e coisa e tal. E aqui, o terceiro item é caso a sua internet não funcione na máquina virtual, aí sim você precisa colocar essa linha de código. Eu vou te mostrar onde você coloca certinho. Como o meu Intel, eu vou copiar aqui essa linha e vou jogar lá no final. Beleza. Agora, aquela linha de código da internet como eu havia dito. É essa aqui. Ethernet 0 virtual deve e 1000e. Então, essa aqui você só substitui por essa aqui. Eu não vou estar fazendo isso porque no meu teste não teve nenhum problema. Mas, caso o seu dê problema com a internet, é só você fazer essa substituição que está tudo certo. Bom, feito isso, é só a gente fechar, clicar em salvar. E agora sim, a gente pode executar a nossa máquina virtual. Ok, agora vamos aqui a primeira parte da instalação. Vamos primeiro selecionar o nosso idioma. Agora, aqui nessa parte, vamos selecionar utilitário de disco. Apertar em continuar. Beleza. Agora, aqui é o seguinte. Vamos clicar aqui nessa opção de visualizar. E vamos selecionar a segunda, a terceira opção. Mostrar todos os dispositivos. Vamos selecionar aqui a primeira opção. E vamos clicar em apagar. Aqui a gente pode dar um nome ao nosso HD ou SSD. Eu vou colocar SSD Ventura. O formato e o esquema é o padrão, a PFS e mapa de partição guide. E agora vamos clicar em apagar. Feito isso, ele formatou aí o nosso SSD. Vamos clicar em OK. Aqui, o utilitário de disco a gente já pode fechar. Vamos selecionar aqui o macOS Ventura. O macOS 13. Vamos clicar em continuar. Aqui, macOS 13. Vamos clicar em continuar novamente. Vamos concordar com os termos. E aqui é só selecionar o nosso HD ou SSD que a gente acabou de criar. E clicar em continuar. E aqui começa a primeira etapa da instalação do macOS Ventura. E esse procedimento é o seguinte. Bom, primeiramente ele vai ficar nessa tela aqui. Correndo aí durante 15, 30 minutos. Depende muito da sua máquina. E também de quanto de memória e processador que você setou para ela. Depois disso, a máquina vai reiniciar algumas vezes. Isso é normal. Em uma determinada parte do procedimento, ela vai ficar na tela da maçã. E embaixo, um tempo. Como está escrito aqui. Cerca de 30, 40 minutos restantes. Então, basicamente, é só você deixar aí esse tempo correr. E mais para frente, ele vai mostrar para você, se tudo deu certo. A segunda e última parte da instalação. E para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou cortar até a segunda parte da instalação. Beleza? Pois bem, pessoal. Depois de um longo tempo de espera, aqui estamos na segunda parte da instalação. Bom, a primeira etapa aqui é selecionarmos o nosso país. Que no caso, é o Brasil. Vamos selecionar e vamos clicar em continuar. Ah, e lembrando. Essa parte da instalação, o computador fica bem lento. A máquina virtual em si, ela fica bem devagar. E isso só melhora depois que a gente instala o VMware Tool. Beleza? Bom, dado o recado, bora continuar. Eu vou selecionar aqui e vou clicar em continuar. Aqui temos os idiomas e os layouts do teclado. Você pode personalizar os ajustes ou simplesmente continuar. Eu vou seguir adiante. Acessibilidade, vou clicar em agora não. E nessa parte aqui, temos os dados e privacidade. E vamos clicar em continuar. Aqui temos a assistência... o assistente de migração, na verdade. Vamos clicar aqui em agora não. Aqui no caso, a gente pode iniciar uma sessão com a Apple ID. Mas isso fica a seu critério. Eu vou clicar aqui em configurar mais tarde. Vou clicar em ignorar. Vamos aceitar os termos e condições. E agora vamos colocar o nome de usuário e uma senha. Aqui se você quiser, você pode ativar os serviços de localização. Eu vou deixar normal mesmo e vou clicar em continuar. Vou clicar aqui em não usar. E agora vamos definir o fuso horário. Vamos clicar aqui mais ou menos na região de Brasília e vamos clicar em continuar. Vamos clicar em continuar. E aqui em tempo de uso, vou clicar em configurar mais tarde. Aqui você pode escolher a aparência, a clara, a escura ou a automática. Eu vou deixar clara mesmo e vou clicar em continuar. E aqui ele vai finalizar a segunda etapa da instalação do macOS Ventura. Beleza? E bom, praticamente ele está quase pronto para uso. A gente só vai precisar instalar o VMware Tools. Assim ele deixa a máquina um pouco mais rápida. E também a gente consegue customizar a resolução. Porque aqui ele já vem num padrão. Se eu não me engano é 1024x1024. Logo de cara ele vai abrir aqui o feedback, o assistente do feedback, enfim. Vamos clicar aqui para fechar. Primeiro de tudo vamos clicar aqui sobre esse install macOS. E vamos clicar em editar. Uma vez que o CD sumiu, vamos vir aqui na nossa máquina virtual. Vamos clicar na VM. Removable Devices. CD, DVD, SATA. Settings. E aqui no Connection vamos selecionar a ISO do VMware Tools. Que no caso é o Darwin. Então vamos clicar aqui em Browse. Vamos procurar o nosso VMware Tools. Selecionar o Darwin.iso. E vamos clicar em Abrir. Agora é só dar um OK. Vim novamente aqui na VM. Removable Devices. CD e DVD. E vamos agora clicar em Connect. Feito isso ele já vai aparecer aí o disco do VMware Tools. Então basicamente é só a gente clicar duas vezes em cima do VMware Tools. Install VMware Tools no caso. E prosseguir com a instalação. Vamos clicar em Continuar. Instalar. Aqui ele vai pedir a nossa senha de usuário. Vamos colocar. E clicar em Instalar Software. Aqui o instalador ele vai pedir o acesso ao administrador. Vamos clicar em OK. E aqui a extensão foi bloqueada. Porque a gente precisa dar a permissão nas preferências de segurança. Então vamos clicar aqui para abrir as preferências de segurança. Ele vai abrir a parte de aparência. É só a gente vir até Privacidade e Segurança aqui no menu lateral. E aqui vamos arrastar até lá embaixo. E aqui já vai aparecer. O software de sistema desenvolvedor VMware Inc. Não pôde ser carregado. Então é só clicar em Permitir. Ele vai pedir a senha novamente. E vamos colocar. Clicar em Desbloquear. E aqui ele vai pedir para reiniciar a instalação. Vamos clicar aqui em Reiniciar. Aqui ele vai mostrar que a instalação falhou. É normal. Vamos clicar em Encerrar. E vamos executar a instalação novamente. E agora pela segunda vez. A instalação vai ocorrer normalmente e vai finalizar. Instalação finalizada. Agora a gente pode clicar aqui em Reiniciar. Que ele vai reiniciar a nossa máquina virtual. Bom, agora a nossa máquina vai estar rodando um pouco mais fluida. E é só a gente colocar aqui a senha. E seguir adiante. Beleza pessoal. Aqui a nossa máquina virtual já está finalizada. Eu vou fechar aqui o VMware Tools. A gente pode estar ejetando também aí o disco da instalação do programa. E agora a gente pode colocar aqui em Full Screen caso a gente queira. Ele dá esse glitch, essa bugada mesmo. Mas é normal. E agora como vocês estão vendo aí a VMware. A nossa máquina virtual. O Mac OS Ventura está em Full Screen. E também você pode customizar aí na resolução que for. Bom, e também, lógico, ele está um pouco mais fluido. Um pouco mais rápido que anteriormente. Lógico, ele não vai utilizar o máximo da potência do seu computador em si. Até porque é uma máquina virtual. Mas para você estudar ou para você conhecer mais sobre a arquitetura do Mac OS. E tudo mais. É um grande começo. Beleza? É uma alternativa assim zero custo. Então, basicamente pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Como vocês viram adiante do vídeo. Foi um vídeo bem complicado. Foi uma instalação bem difícil. Por ela ser um pouco mais lenta do que a normal. Como eu disse lá no começo do vídeo. Beleza? Então, se vocês gostaram desse vídeo. Deixe um gostei. Se vocês não gostaram. Deixe um não gostei. O que importa é você avaliar. E se você é novo por aqui. Não se esqueça de se inscrever aí no canal. Beleza? Então pessoal. Falou. E até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.